No livro de provérbios, lá no capítulo 25, no versículo 18, está escrito A pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. Nós vamos agora aqui nos preparar para a nossa poderosa oração da noite. E nessa noite nós vamos orar para que Deus afaste o mentiroso da sua vida. Veja que a Bíblia fala que a pessoa mentirosa é muito perigosa. A pessoa mentirosa pode destruir a vida de outras pessoas. Então nós temos que orar, porque às vezes o mentiroso está perto de nós. É aquele que nos abraça, é aquele que nos cumprimenta, é aquele que diz que é o nosso amigo, mas está fingindo, está mentindo e às vezes está até tramando alguma coisa contra nós. Você já pode ir escrevendo aqui nos comentários do canal o seu pedido de oração para essa noite. Você também pode, se quiser, preparar um copo com água para ser apresentado nessa oração. Aproveite se você não é um inscrito, uma inscrita, se inscreve agora aqui no canal. Todos os dias estamos aqui e as orações têm sido realmente uma bênção na vida das pessoas. É só você clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Acione também o sininho, todas as notificações. Para mostrar a sua gratidão, peço que você dê o seu like. E depois de ouvir a oração, não fique com ela só para você. Compartilhe. Mande essa oração para todos aqueles que você conhece. Assim, você estará ajudando muita gente. Muitas pessoas serão abençoadas através dessa oração se você compartilhar. Vamos falar com Deus então? Fica comigo até o final. Senhor nosso Deus e Pai amado, louvado, exaltado e bendito, seja o nome do Senhor. É no nome de Jesus Cristo que nós agora, Senhor, entramos na Tua presença para a nossa poderosa oração da noite. Na Tua palavra, o Senhor fala a respeito da pessoa mentirosa. O Senhor fala que a pessoa mentirosa, ela é tão perigosa quanto uma espada. Ela pode causar grande dano, grande sofrimento, grande perturbação na vida dos outros. Então, a nossa oração da noite de hoje é justamente para que o Senhor venha afastar da vida dessa pessoa o mentiroso. Aquele Senhor que na frente se diz ser muito amigo, às vezes até fala que ama, mas por detrás mente, engana, e às vezes até trama maldades contra essa pessoa. as vezes nós só vamos descobrir o mentiroso depois que o problema apareceu, depois que o problema surgiu. Mas em nome de Jesus Cristo, meu Pai, no santo e poderoso nome de Jesus, nessa noite, o Teu poder é derramado. E aqueles que são sinceros, aqueles que são verdadeiros, ficarão perto dessa pessoa. Mas os enganadores, os mentirosos, serão afastados pelo Teu poder. Eu apresento aqui também, Senhor, todos os pedidos de oração que agora o Teu povo deixa nos comentários do canal. Aqui estão pessoas, meu Pai, que todos os dias oram comigo. Pessoas que oram de manhã, pessoas que oram à tarde, à noite. Então, coloca, meu Pai, as Tuas mãos para abençoar a vida dessa pessoa. Para que grandes bênçãos e milagres aconteçam. E que essa pessoa tenha a resposta do Senhor. eu oro como sempre faço por todos os dizimistas da Tua casa. Porque o Senhor fez uma promessa que abriria as janelas dos céus e derramaria bênçãos sem medidas sobre a vida dos dizimistas. Então, que essa promessa se cumpra na vida dessa pessoa que tem sido fiel a Ti, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Meu Senhor, que cada um que comigo ora nessa noite seja abençoado. Que essa pessoa que agora está até no seu trabalho ou trabalha à noite, que ela tenha a Tua proteção, a Tua bênção nessa noite. Essa que daqui a pouco vai dormir, que ela, meu Pai, possa ter um sono abençoado. que ela possa dormir bem e que amanhã seja um dia de grandes bênçãos para a vida dessa pessoa. Eu peço também por essa pessoa que tem agora o seu copo com água preparado, venha abençoar essa água, Senhor. A Bíblia fala de tantos milagres e maravilhas que o Senhor fez através da água. Então, unge essa água para que quando essa pessoa beber ou um familiar, alguém beber, haja a libertação. Que essa pessoa se acalme, que ela durma bem, que a doença saia, que o sofrimento saia e que essa pessoa seja muito abençoada. Abençoa a todos que têm orado comigo aqui em nome de Jesus. Eu te peço e eu te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E você que crê, diga, eu creio. Agora, respira fundo. Diga, graças a Deus. Graças a Deus. muito bem. Acabamos de fazer mais uma oração. O seu copo com água está abençoado. E todos os dias você pode deixar o copo com água. Todos os dias. Mesmo que eu não fale nada na oração, não tem problema. Deixe, porque só de você colocar aí perto de você, Deus já está abençoando. quero convidar você que está aqui, que ainda não é um inscrito, a se inscrever no canal. Clica no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. É de graça. Você será muito abençoado, abençoado com as orações do canal. Acione também o sininho. Todas as notificações para você ser avisado, avisado quando estivermos orando. Para mostrar a sua gratidão, dá o seu like. É só clicar também ali na mãozinha, no joinha. E agora, compartilhe essa oração. Muita gente está precisando, está sofrendo. Então, mande essa oração para aqueles que você conhece. Compartilhe essa oração com as pessoas ali do WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook. Assim, você estará sendo um instrumento na mão de Deus. E eu gostaria também de avisar que além dessa oração da noite que eu realizo aqui todos os dias, eu também realizo a oração da manhã. Se você não sabe, eu realizo a oração da manhã. Para você encontrar a oração da manhã, você vai aqui na pesquisa do YouTube e você clica ali, você escreve ali oração da manhã, pastor José Carlos. Aí você vai encontrar a oração que vai também abençoar o seu dia. A oração para começar o dia. É só pesquisar. Vai ali, pesquisa, oração da manhã, pastor José Carlos. E falando em oração, vão aparecer agora mais orações aqui no final. Para você clicar, ouvir a oração que você quiser. Que Deus abençoe você. Fique aí com o Senhor Jesus. Deus abençoe. Tenha uma excelente noite. Tchau. Tchau. Amém.